O cara do nada apareceu ali Confia galera! Quem tem um lápis aí faz um ponto no meio da tela E joga só de scout, out e tech tech Aqui galera ó Esqueça Que bala é essa? Meu deus Peguei caverna Tem aqui Confia galera, é o cold Bang e meio Você já parou pra pensar como seria o jogo? E o CSGO Caso não houvesse recoil Muita coisa iria mudar Muita coisa mesmo Recoil no CSGO Nada mais é O recuo e o impulso para trás Que a sua arma dá Quando você está disparando balas Isso faz com que atrás do jogador trema E se o jogador não controla o recoil Ou seja, caso ele não faça o movimento contrário Do caminho que as balas fazem Por conta do impulso da arma Bem, as balas irão subir Vão pra esquerda, pra direita E vocês terão dificuldade De acertar o inimigo Caso o CSGO Não tivesse o recoil E fosse um jogo apenas de mira E tática Bastaria segurar o dedo Mirar E todas as balas iriam naquela direção Mas não só isso Muitas coisas também serão influenciadas Pela ausência do recoil Hoje Se você anda enquanto atira Pula ou se movimenta de alguma maneira Seus tiros perdem precisão Principalmente quando se joga de rifle Com a falta do recoil no CSGO Você poderia andar atirando Você poderia inclusive atirar com precisão Enquanto está em alguma escada do jogo Coisa que não acontece hoje E o mais legal E o mais interessante da minha opinião Todo tiro de no scope Iria com precisão Então o recoil também influencia nisso Hoje quando você dá um no scope de alpe Ou seja, quando você atira de alpe Sem utilizar o no scope A bala pode tomar vários caminhos E você não sabe onde irá acertar Sem o recoil isso não acontece As balas de alpe, scout, teco teco Mesmo sem o scope Sempre irão aonde sua mira está E o mesmo serve para no scope no ar Se você já não tem precisão No CSGO hoje Atirando sem o scope Sem o scope E no ar Isso é mais impossível ainda Por isso que a jogada do Coldzera Até hoje é ainda usada Sem o recoil Nada disso muda No ar e sem o scope Você tem a mesma precisão Que teria com o scope Então sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Rapaziada Hoje iremos jogar em um competitivo inteiro Onde eu alterei os arquivos do CSGO E tirei todo tipo de recoil existente do jogo Muita coisa bizarra aconteceu Muita coisa mesmo Tem o som de bater o menu de inscritos Então se puder Já se inscreva no canal Para dar aquela força E assista o vídeo até o final Porque no final da partida Eu fiquei Quarenta O melhor site O melhor site para você ganhar skins Abrindo caixas de CSGO É o CSGO.net O mais confiável Seguro E com as melhores probabilidades do mercado Na hora de depositar Utilize o cupom COPA Ganhe 40% de bônus E participe do sorteio especial Skins da seleção brasileira Só skin amarela, verde, azul E só skin cara CSGO.net Link do site E do formulário Para quem usar o cupom Participar do sorteio Na descrição Insane.gg O melhor site Para você dar um upgrade Em suas skins E multiplicar o valor Do seu inventário No primeiro depósito Utilize o cupom CACHOVA1337 E ganhe 100% de bônus Ou seja Dobra o que você depositar Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Insane.gg Acesse agora O Rian tem o inventário Mais caro do Brasil Avaliado 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 Mex mão Boa E auxílio Assis Da galera Competitivo sem recoil Vamos ver no que dá Lembrando Não tem recoil nenhum Logo Tem por A guys Tem para A Os L designs Avaliado Confia galerinha Vocês viram que eu tava na escada Enfim, vocês sabem que eu tava na escada, né Vou puxar só uma scoutzinha Porque já que não tem recoil, dá pra dar pulante Enfim, dá pra fazer um monte de coisa Aqui tá... Ih, pô Que barra Meu Deus Tem mais aqui Ai, tá CT, galera Não percebi que poderia passar Subiu, liga Subiu, liga Jungle, jungle Fudeu pra mim, mano Granada A Peguei Peguei CT Tá bom, tá, galera Vou pegar uma caneta e vou fazer um pontinho no centro da tela, velho Areia, areia Tá Tira a cara, tira a cara, tira a cara Apareceu CT também Peguei o plant O cara do nada apareceu ali Confia, galera Quem tem um lápis aí faz um ponto no meio da tela E joga só scout, tchau, pitecté Aqui, galera, ó Esqueça Peguei caverna Boa Eu passei a cara Eu passei a cara Os caras, mano Eu vou ver, galera Esse jogar não é bem do nada Puta que Tem aqui Confia galera, é o cold Não, peguei um tapete Na esquina, então vamos avançar A ideia é minha Não, não avança mais não, vai acabar entregando Confia Não, fecha na roxo, confia Bem minha, aí sua Maroto Bang nail Esqueça O bagulho está só no scope praticamente Tem mercado Coloquei palácio Vou bangar meio e vou picar Bom dia rapaziada Tio, eu estou 17 barra 1, mano Com 5 rounds de game Tem palácio Ó, aqui eu posso estar na escada Que vai pegar de papel Tem palácio Mas ele está beitando Está com o cara que você... Ih papai Estava beitando Dois carroças E tem palácio E tem palácio E tem palácio E tem palácio Esse round, tá guys Teoricamente Coldzera Eita Coldzera é o mais fácil aqui, tá ligado? Peguei o meio Tem um aqui Tomei Coldzera é o mais fácil aqui, tá ligado? Tapete Opa, cabernal Pode isso aqui Opa, com meu bomb CT, CT Peguei a cabecinha CT tem Hum, cabecinha Aí, me ferrou Se vier a mercado Fudeu Aí é foda Confia, galera Galera Tapete Aí é osso Aí é osso Tem skin Tá dentro do B já também No escopo, no escopo Boa Liga, 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 liga Fudeu Valeu, valeu, valeu Nada pra ar, aparentemente Você mora com a palácio aqui? Mais um meio, mais um meio Tô volando Tem tapete Vai te spaw, marotei Tô direto Ajuda que tá sem kit Dá, dá, dá cover Olha o tapete, tapete Costa, 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 costa Ah, que no via, caralho Por isso que eu tenho o cara vindo cá Eu fiquei em choque Tapete Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Tem meio Quer bang meio? Banguei Eu drobei Eu tô bom já Aí ferrou, meu mano Uma louca abaixando a cabeça Foi ó, de 80 Errou Ok, eu errou um tiro Galera, confia Do Alberetas Pipolaridade não é uma simples mudança de humor Porque pode atirar correndo E mano, não precisa controlar recoil Tá ligado? Vamos fazer um rush Rush liga aí Rush meio liga Ai papai Que susto Calma aí, tem flash Ferrou 26 lá no ninja Deixa eu passar meio ali pra carroça Pra pegar umas kills do meu scope Vai marcando aí um pouco Vai eles custos Vamos ver se conseguimos algo aqui Banguei Tô gravado liga Liga pra ficar tranquilo Ó Tem que ir Peguei Ele mudou o tombo errado Ct Tem L Espacoteiro Acalmou É L-40 Tá aí cachorro Valeu Valeu Ruxi B Foda-se Ruxi B Sem parar Sem parar Tem costa Tem costa Tem costa L é meu Mercado Sem L Tem info Tem info Tira 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 e eu tenho arma Tira e eu tenho arma Tô cego Tô cego Tô cego Pergou É óbvio Ct 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 Calma aí Ct Ct O Tt Os caras pegaram de surpresa. Assina, assina quem pediu pra assinar? Então eu vou assinar aí todo mundo. Valeu, irmão. Valeu, galera. Tamo junto, mano. Ah, cachorro, não pode, né, colocar ali a canetinha. Isso foi justo, mano. Todo mundo poderia ter feito isso. E isso é tão comum que existe monitor que já tem essa função. Eu mesmo tenho monitor aqui que ele tem essa função de colocar uma mira no meio da tela. Tem um bug do console. Tem muita coisa pra ser feita. Então não vem falar besteira, né, que eu não deveria ter feito isso. Realmente foi muito AP. E é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Colocatio 1337. Fá. No.